Estamos de volta com o programa da comunidade. Eu quero mandar um beijo muito para o meu queridíssimo Gesiel, porque ele está muito magoadinho, porque ele brigou com o melhor amigo dele. Eu não sei o que foi, eu sei que ele brigou. Então, Gesi, enquanto o Gesi se recupera, eu vou dando uma dica para você que tem do outro lado. Imagina comprar sem se preocupar com a fatura. Ou melhor, realizar compras que caibam perfeitamente no orçamento todos os meses. E o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. A Avancar é um cartão acessível e sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. A Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de, no máximo, 20% do salário bruto renovados a cada mês, garantindo, assim, sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando. Solicite o seu e conte com as vantagens do Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br e fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. São 11 horas e 26 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, tem mais denúncia do telespectador na linha do programa. E é nessa hora que eu já falo logo com ele, porque a gente para o que está fazendo para poder falar com o telespectador. A denúncia vem lá da Redenção. São 11 horas e 26 minutos. Quem é que está falando comigo na Redenção? Alô? Oi, é Dona Benedita. Tudo bom, Dona Benedita? O que está acontecendo aí na Redenção, Dona Benedita? É que aqui botaram, limparam o garapé e botaram o lixo aqui na frente da casa. Então, tem muito lixo. As crianças estão passando por colégio. Estão sendo muito difíceis por causa que passa carro. E as crianças estão sendo difíceis passar para ir para o colégio. E botaram de frente a minha casa. Deixa eu ver se eu entendi direito, Dona Benedita. Tiraram o lixo do garapé. A prefeitura foi lá, tirou o lixo e colocou na frente da sua residência, é isso? Foi, com frente a casa aqui, né? Com frente aqui, do lado da rua aqui, mas fica com frente a minha casa. E está empatando muitas coisas. Os vizinhos estão reclamando que tem muito lixo. O lixo que foi a juntar do garapé era para ser só o lixo. Botaram muitas coisas dos quintais. E não é só isso, né? Fora a sujeira, deve ter rato, deve estar com bicho, deve estar com um monte de coisa aí que está tirando a saúde de vocês, né, Dona Benedita? Isso. Por causa que a única coisa que era para fazer, eles a limparem e se entuparem o banho. O bueiro, que está muito entupido o bueiro. Quando chove, entra água e invade a rua. E aí agora vai chover e o lixo vai voltar todo para o bueiro de novo. Vai voltar todo para o garapé de novo. Olha, Dona Benedita, a gente já votou a sua reclamação. A gente vai manter contato com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, que é a Semusp, e é ela que vai ter que fazer essa limpeza e essa retirada desse lixo, tá? Não desligue. Qual é a rua da senhora? É da Rua Ituitaba. Rua Ituitaba? É. Rua Ituitaba na Redenção. Fala com a nossa produção. O Ander vai falar de novo com a senhora para poder a gente anotar direitinho esses dados para falar com a Semusp. Tá bom, Dona Benedita? Tá ótimo, meu amor. Muito obrigada pela ligação, tá? Olha só, gente, é complicado, né? O pessoal reclama, reclama, reclama do bueiro entupido, vai lá, faz a limpeza do bueiro e deixa a sujeira na frente da casa do morador, aí é para acabar. Eu tenho a impressão que quem fez a limpeza foi o governo, não foi isso, Ingrid? E aí deixou lá na frente para a Semusp ir lá limpar. Tem que saber direitinho de quem é a responsabilidade, mas para tirar a sujeira, quem tem que tirar é a Semusp. A gente pede aqui uma ajuda da Secretaria Municipal de Limpeza Pública para poder ir lá fazer essa limpeza, porque não dá para o pessoal ficar com a sujeira toda na frente da casa deles, né? E aí você que está aí do outro lado pode continuar ligando e fazendo sua denúncia aqui no programa. Olha só, gente, vamos mudar de assunto? Ontem eu estava aqui reclamando que o Ivan estava pegando comigo aqui, porque eu estava dizendo que a gente mesmo sem ter muito dinheiro tem condições de fazer uma alimentação um pouco mais saudável. Não dá para ser 100% saudável, dá, mas dá para fazer algumas escolhas. E agora produtos regionais fortaleceram a merenda escolar em Manaus. Em vez de biscoitos e refrigerantes, frutas e legumes produzidos aqui mesmo na região vão compor o lanche da criançada. E o resultado tem sido uma comidinha mais saudável para os alunos e uma ação muito lucrativa para produtores rurais. É o destaque que a gente coloca agora na tela. Solta para mim. A enxada prepara a terra para um novo plantio. Os alunos se dedicam ao cultivo de legumes e hortaliças, assunto obrigatório na escola desde as séries iniciais. A maioria deles tem essa sensibilidade de chegar aqui e dizer, professor, vamos utilizar apenas produtos de natureza orgânica. É na preparação da horta escolar que eles aprendem a semear, cuidar, colher e mais que isso. Cultivá-la de um modo que não agrida nem a terra, nem a natureza e fazer com que não agrida também o consumidor. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente coma cinco poções diárias de frutas, verduras e legumes. Isso ajuda a evitar doenças crônicas e pode mudar o cenário no país. Segundo o Ministério da Saúde, 5% da população sofre de desnutrição e 20% de obesidade. Essa preocupação fez o cardápio mudar nas escolas públicas do Amazonas. Agora, frutas como melancia e banana regionais são a merenda da tarde. Quando vem a fruta, ele tem uma resistência. Quando a gente trabalha, a importância da alimentação e gradativamente eles vão aceitando e vão comendo da fruta, vão se alimentando, mas não é fácil, é um desafio para a escola. Mas eles gostaram e muito. Porque ela é deliciosa e porque ela tem um sabor bem gostoso. Nesta outra escola, o mingau que será servido para quase mil alunos é preparado com o gerimum, a abóbora regional. Tem gente que não gosta do caso do gerimum, né? Mas quando vai comer o mingau, é uma delícia. À primeira vista, você pensa que, nossa, pela cara deve ser ruim, mas quando você prova, é muito bom. A ideia do cardápio com produtos regionais deixou a merenda escolar mais saudável. São alimentos frescos, então nós temos, sim, uma variedade grande desses alimentos, como, por exemplo, o açaí, a abóbora, o peixe, macaxeira. São alimentos regionais e altamente nutritivos. Tudo isso é serviço aos alunos na parte da tarde, por ser uma escola integral. Então eles saem daqui já alimentados para casa. As frutas e verduras servidas nas escolas são compradas direto do produtor. E isso tem gerado lucro para agricultores. O que eles produzem aqui tem comprador certo. É renda garantida. Além do incentivo à merenda regional, as escolas querem melhorar a qualidade da alimentação. Uma lei proíbe a venda de produtos como sucos industrializados, tanto nas escolas particulares quanto nas públicas. Olha lá, ela foi mandando um beijinho coração ali, viu? Gente, olha, ontem eu estava falando sobre isso aqui. É óbvio que manter uma alimentação com muita fruta, muita verdura, sai um pouco mais dispendioso, até porque tem muita gente que não tem acesso, por exemplo, a esses produtores rurais aqui do nosso estado, que acabam viabilizando e barateando a verdura e barateando as frutas, né? Então a gente acaba esbarrando em algumas dessas dificuldades, sim. Mas tem frutas que são baratas. A banana é barata. A banana Pacovan, que vira mingau, é barata. Então a gente tenta, e é bem acessível, a melancia, que é enorme, é Ingrid, veio e disse, É só água, não vai encher o bucho dos meninos, vai encher o bucho dos meninos de água, vai hidratar esses meninos, os meninos vão ter vitaminas e sais minerais no organismo deles e serão crianças e adultos muito mais saudáveis. Agora, o que eu acho um crime, e eu não posso deixar de falar, é a gente pegar a criança de um ano, dois aninhos, três aninhos e dar refrigerante para a criança. Refrigerante é um composto de tudo que é corante, de tudo que é artificial e de tudo que não é bom para uma criança. Se os adultos escolhem tomar refrigerante, é um problema que é dos adultos. Se os adultos escolhem tomar suco de caixinha, é um problema que é dos adultos. Porque eles já têm o conhecimento e eles têm a liberdade deles de fazer a escolha. Mas as crianças não. As crianças recebem o que os adultos entregam para elas. Então é imprescindível que nós tenhamos esse cuidado com as crianças. Porque a criança está formando o organismo dela. Tudo no corpo dela está sendo consolidado ainda. E às vezes você acaba gerando numa criança uma gastrite, porque deu refrigerante para a criança. Gerando numa criança até hipertensão, porque deu suco de caixinha para a criança. Porque você já olhou lá a quantidade de sódio que tem no suco de caixinha? Então se as escolas estão mudando, se as escolas estão mudando e já estão trazendo essa educação alimentar para as crianças, os pais precisam colaborar com essas crianças. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é complicado, que é cara. A verdura aqui no Amazonas é uma verdura cara. A fruta no Amazonas é uma verdura, é uma fruta cara. Por quê? Por causa da dificuldade que tem da verdura chegar aqui, por causa da logística, porque as nossas estradas infelizmente não têm condições de receber o tempo todo carretas para poder trazer e ser mais rápido para chegar aqui. E na maioria das vezes a gente precisa mesmo comprar fora produtos rurais, que às vezes a gente consegue produzir aqui, a gente consegue plantar aqui, mas infelizmente não tem a ajuda dos governos. Então a gente está aqui tentando trazer essa conscientização para os pais, porque gente, depois que uma criança engorda, depois que uma criança está acostumada a comer muito, e além da conta, é muito difícil trazer essa reeducação para essa criança. E errado, e errado, porque chega a ser criminoso você engordar um filho, empurrar a comida na barriga do filho até o filho ficar obeso. E o índice de crianças obesas já são ali um número enorme, né? E acabar com aquela ideia, como o Cris muito bem me lembrou agora, falando comigo aqui, acabar com essa ideia de que gordinho é que é saudável. Não, magro é que é saudável. O magro é saudável. O gordo não é saudável. O gordinho, eu não tenho nada contra gordinho, gente, só para dizer aqui para vocês, tá? Eu acho que tem fase e fase na vida de você, na sua vida, que você precisa ir organizando a sua vida. Então é importante que você tenha uma educação alimentar para ter saúde. Não estou falando de estética, não estou falando de barriga trincada, não estou falando de bumbum durinho, bumbum na nuca, na lua, sei lá o quê. Estou falando de saúde. E trazer crianças para o mundo, para você não ter essa responsabilidade com elas, é um crime. São 11 horas e 36 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos falar de reajuste? Não é que a gente está falando que fruta é cara, a verdura é cara? Braço para o lado esquerdo, braço para o direito, desce, remola e mexe, do jeito que satisfaz. Se solta, mete o louco, não dança e não gás. Que música é essa, menina? É a dancinha do gás, esse Ricardinho é muito cheio de graça, né? Olha, minha gente, a gente brinca com o assunto que tem dona de casa e que está aborrecida, viu? Tem dona de casa e vai acabar dando vassourada nas botichas de gás em casa. Ainda bem que não quebra a botichinha de gás, mas quebra a vassoura. Tomem cuidado, viu? Olha aí, gente. Olha o gás! Acabou, minha vida, gente. Eu vou falar uma coisa para você. Aumentou. O gás está mais caro. O reajuste do gás de 13 quilos está já implementado desde a terça-feira, desde ontem. Os botijões de 13 quilos de uso residencial ficaram quase 10% mais caros. E o último reajuste ocorreu em setembro de 2015. A correção atual não se aplica ao GLP, que é destinado ao uso industrial. Vamos acompanhar direitinho essa informação. Quem vai trazer para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca na tela. Pois é, Márcio. Os botijões de gás de cozinha de até 13 quilos devem ficar 7,7% mais caro para o consumidor manauense. Um valor que pode chegar a ser ofertado a R$ 7,00 acima do preço praticado atualmente. Apesar do reajuste de 9,8% feito pela Petrobras, representar aí uma estimativa para a companhia de 3,1% ou cerca de R$ 1,76 por botijão. Alguns revendedores já fazem os cálculos e pensam em subir o preço do produto que foi encontrado pela cidade em valores de R$ 51,00, R$ 55,00. Um montante de quase até R$ 60,00. Esse preço aí sobe. Mas agora a gente vai conversar com o Fernando Feitosa, ele que é o presidente da Federação das Empresas Revendedoras de Gás, ele que é feito do Amazonas. Esse preço aí, segundo vocês, não está muito bom não, né? Esse preço, de forma equivocada, a Petrobras divulgou 9,8% para as distribuidoras. E nós somos revendedores de gás. Deixar bem claro a questão da diferença da distribuidora por revendedor. O aumento para as distribuidoras será de 9,8%. Para o revendedor, em média, vai ser repassado para o consumidor final uma média de 14% a 15% em cima desse valor. Por quê? O revendedor que faz a entrega na casa do cliente, ele tem o custo com gasolina, tem o custo com funcionário, INSS, todos esses impostos aí não foram calculados e jogados em cima para o revendedor praticar o preço. Botaram apenas 9,8% em cima do gás, mas não calcularam o preço de imposto, preço de salário de funcionário, a gasolina teve aumento, a moto não anda sozinha, a moto precisa de funcionário para levar na casa do cliente. Vai ser necessário que a revenda passe um aumento entre 14% e 15%, tornando o gás de 13 kg, vendendo o gás de 13 kg no valor, em média, entre 68 e 70 reais, de valor de entrega. A gente está falando de valor de entrega. E no caso, o consumidor compre na própria revendedora, o preço continua mesmo, de 70 reais? Não. Quem compra na porta tem sempre um desconto. A média de desconto é entre 5 e 3 reais, geralmente, quem compra na porta, porque não tem esse custo que a gente precisa de levar até a casa do cliente, geralmente, mas o operacional continua, porque a gente continua com o funcionário, o funcionário tem que levar até o carro, ele continua trabalhando, nossos impostos continuam, então fica nessa média, entre 5 e 3 reais a diferença de porta. Então, muito obrigado pelas suas informações. Esse foi Fernando Feitosa, ele que é o presidente da Federação das Empresas Revendedoras de Gás Liquifeto do Amazonas. Então, segundo o presidente, a partir de hoje, nesta terça-feira, o gás nas revendedoras ficam aí a partir de 68 até 70 reais. Bruno Fonseca, para o programa agora. Ô Bruno, meu filho, você foi mensageiro da agonia agora, Bruno. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu estou aqui falando com a Ingrid Formoso, que está aqui na casa dela. Quantas pessoas tem na tua casa, Ingrid? Tem 4 pessoas lá na casa da Ingrid. Tu faz café, almoço e janta na tua casa, Ingrid? Só não faz café, faz almoço e janta. Dura um mês. Aí eu venho aqui dizer que a pessoa tem que comer saudável, porque não pode fritar. Ninguém vai fazer comida assada com gás a 70 reais, porque o consumo de gás aumenta e muito com comidas assadas, porque o forno consome muito mais gás do que você botar a frigideira lá no fogo, né? Então, é muito complicado viver nessa terra, viu, minha gente? Não é fácil não viver na terra, viu? É difícil. Até o gás de cozinha você vai ter que economizar para poder trazer aí mais condições para a família. 70 reais por mês vai só de gás, porque na casa da Ingrid dura um mês. O gás dura um mês, a botinha tem que ser trocada o tempo todo. Não está para acabar, viu? Eu vou te falar uma coisa, viu? É muito triste uma situação como essa. Isso é um prejuízo para a dona de casa ter que gastar agora 70 reais por mês de gás de cozinha. É mais uma despesa. 11 horas e 41 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Vamos lá que eu tenho dica para você. Presta atenção aqui. Vamos embora dar uma notícia boa, né? Dica. Dica de saúde para você que tem do outro lado, porque pensa na mensagem da agonia que o Bruno Força e que eu trouxe para a gente, né? 70 reais o gás, enfim, não é para qualquer um não. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? 11 horas e 41 minutos. Vem cá comigo, vem. Eu conheci varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme. E foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje, eu não vivo sem varicel. É maravilhoso. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais. Somente nas drogarias FarmaBem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia? Mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Você que está do outro lado, são 11 horas e 43 minutinhos. Presta atenção, porque tem gente que ainda vem para casa e diz que eu estou precisando botija de gás. Olha, eu vou te falar. A gente ouve cada coisa nesse programa. Dá vontade de dar. Mas a gente não pode, porque dá justa causa. Aquele cilindro industrial, tá, minha gente? É o cilindro industrial. Presta atenção. 11 horas, tá aí, ó. Olha aí, ó. Esse aqui da esquerda, né? É, esse aqui da esquerda. Presta atenção, gente. Eu vou te falar. A gente enfrenta cada coisa nesse programa. Vou te dizer, olha. 11, mas eu gosto. 11 horas e 43 minutos. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente tem surpresa. Tem um monte de criança aqui, ó. Olha aí, ó. Que careça. Meu Deus do céu. Já mordei. Eu fui morder um ali. Já tá chorando ali. O menino tá chorando. Que eu fui morder. Já tá chorando. Mas daqui a pouco a gente vai trazer pra você aqui como é que é a preparação aqui no estúdio, ao vivo, na hora. É já, já. Depois do intervalo.